Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos fazer mais um projetozinho de vasinho decorativo, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem dessa proposta que eu estou trazendo para vocês agora, de utilizar essas garrafas PET como forma, tá bom? Vocês deixem aí no comentário se estão gostando que eu faço outras coisas também. Então vamos começar, vamos fazer um vaso com essa parte aqui da garrafa, tá bom? Mas se tiver outra garrafa de outro modelo que tem essa parte larga, também serve. Vou dar um pique aqui. E aí com areia, vamos fazer um fundo lá embaixo. Um pouco de água. Aí a gente deixa aqui. Então faz quantos vasos vocês quiserem, tá bom? Quando vocês forem fazer um vaso nesse estilo, vocês podem fazer uma remessa grande, tá bom? Ó pessoal, aí a gente vai colocar aqui, né? Para a gente ter uma base para sustentar nossos vasos. Vamos precisar de copinhos assim, descartável com areia dentro para dar peso para fazer a cavidade aqui, tá bom? E a massa que vamos usar é essa daqui, que eu já fiz aqui, adiantei o processo. Aqui é um de cimento peneirado para duas, de areia peneirado também, tá bom? E agora vamos encher nossas formas. Aqui é um de cimento. A gente coloca aqui só para segurar e centralizar o meio, tá bom? Aí a gente deixa assim, ó, tá bom? E esperamos por 24 horas secar na sombra para a gente fazer os acabamentos, tá bom? Ó pessoal, secou aqui. Agora vamos só desenformar, tá bom? Ó pessoal, 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 tá bom? e aqui é só assim ó com o dedo mesmo e aí está aqui eu vou fazendo nela toda não tiver buraquinho a gente vai tapando tudo e depois a gente lixa e fazendo todo esse trabalho aqui tá bom é vamos pegar aqui uma tirinha ó desse tecido fino e colocar aqui na nota de cimento vai fazer o turbante da baianinha deixa aqui um laço ó nessa frente aqui pode fazer o laço do tamanho que quiser tá bom vou colocar esse pedaço aqui de saco só para segurar aqui o o laço tá bom fica assim a gente espera secar por 24 horas aí aqui eu já tenho essa peça aqui pronto ó então vamos só começar a modelar esse turbante aqui vamos descer tá bom 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 Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Agora vamos esperar por 24 horas secar na sombra pra gente lixar e pintar, tá bom? Vamos pintar agora. E pra pintar, ó, qualquer tinta vale. Eu vou usar todas essas que estão aqui, que as que estão disponíveis em casa, tá bom? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.